Soltou com Ed Cláudio. Você é de onde? Eu sou do Caen. Caen? Tu tava onde? Na Catimba. Catimba do Moura. Ah, tu mora lá também, não? Tu tem parente lá? Tinha, mas viajou. E como foi o que aconteceu, velho? O filho da mulher que eu morava, eu pedi para o padrão, eu peguei no dele, eu me batei. Caramba, velho. Não fala o nome dele, não, viu? Mas aí, como foi? Aí começou a agressão. Me bateu com a pedra, aí eu caí no chão, ele pegou meus joelhos, pisou de pé. Meus joelhos, até agora fiz, arrebentado. Saiu do lugar, e aí o pessoal colocou no lugar aí? Colocou. Deve ter doído pra caramba, né? Doído. E o que foi na tua testa aí? Aqui foi ele com a pedra. Tu tava no chão? Eu tava no chão. Já tava no chão na hora da pancada? Eu tava. E tu tava na casa de quem lá? Eu tava na rua. Tava na rua? Tava na rua. E foi na caatinga, na praça mesmo? Onde foi ali? Foi lá em cima, na rua do Escão. Na rua do? Na rua do Escão. Rapaz, situação, viu? Como é teu nome mesmo? É de Claudio. Tu tem quantos anos? Trinta. E tu vai pra onde daqui? Daqui, daqui se eu achasse de dinheiro, depois pra companhia eu ia embora. Pô, velho, situação, velho. Pra companhia essa hora é um pouco difícil. Tem um calmo, né? Você tem que ficar lá na saída. É. Não é bom você botar pra lá não, né? Pra companhia não. O bote não? Pra companhia não é outra. Ou pra caatinga não. Então você vai pra caatinga, vai pro companhia. Essa é uma saída que eu acompanho, eu ia. Aham. Quanto é a passagem? Passagem? Dez. Vou te dar o dinheiro, viu? Vou te dar o dinheiro aí. Dez reais pra você daqui se virar e ir lá pro ponto lá, né? É. E deixa eu ver teu joelho, como tá? Tchau, teu joelho. O que foi que aconteceu no joelho? Ele pisou de pé. Tu já tava no chão? Já tava no chão. Era, foi um só? Foi. Pronto, então eu vou ali pegar o dinheiro, vou te dar e tu... O que é que você pode fazer? Valeu? Valeu. E o pessoal que te trouxe pra ambulância ou foi... Foi. Ligaram pra ambulância e o pessoal trouxe... Isso foi que horas hoje? Foi de tarde. Agora de tarde? Da tarde. Era isso que horas mais ou menos? Quatro horas. Quatro da tarde. E tu tem mãe, pai? Não, já morreu. Tu tem irmão pro lado de lá? Não. Como é que é? É da cativa. Tu tem irmão ainda? Tenho, tenho uma com a São Paulo. Duas com a São Paulo e um que tá aqui com o Palio de Colher. Palio de Colher. Valeu. Valeu então. Tudo de bom pra você. Deixa eu pegar a grana pra te ajudar aí. Tá aí, pessoal. Repórter, fala sério. Tá aí. Um homem agredido. E... Isso aconteceu lá na Catica do Moura. Eu sou o repórter, fala sério. Deixa eu... Mostrar pra você que tá aí acompanhando a programação nesse momento. A funerária jacobinense tá cuidando do corpo ali. Que é lá do Belano, né? Uma senhora. Elas davam doente e ela... Ela vê a obra. Claro, a qualquer momento.